Hoje foi dia da disputa do terceiro lugar, a Inglaterra acabou perdendo por 2 a 0 para a Bélgica e ficou na quarta posição. Porém, a turma do Harry Kane não pode reclamar, afinal de contas, ninguém estava esperando muito deles, eles chegaram até aqui. Por isso, a dica de filme de hoje é deles. O Tudo ou Nada traz a história de seis homens desempregados que decidem investir em um show de striptease para poder arrecadar algum dinheiro. A produção foi indicada ao Oscar de Melhor Filme em 1998. Amanhã tem a grande decisão entre França e Croácia. E no último dia de A Copa do Mundo dos Cinemas, eu vou trazer uma dica do cinema francês. Não perca!